Olá, seja bem-vindo ao Boletim sobre Foco nas Pastagens. E hoje o Amarildo Franciscini Júnior fala e explica sobre o qual é o melhor tipo de solo para um cultivo de pastagens. Amarildo Franciscini Júnior e Foco nas Pastagens. Qual o melhor tipo de solo para o cultivo de pastagens? O cultivo de pastagens se dá em qualquer tipo de solo. Devido a essas plantas forrageiras serem plantas extremamente rústicas, elas vão bem em qualquer tipo de solo. Claro, existem alguns solos que são exceções, como solos que ficam muito tempo alagados ou solos que têm muita pedra. Então esses solos têm características que nem todas as plantas forrageiras são tolerantes a esse tipo de solo. Então por isso que a gente tem que tomar alguns cuidados na hora de escolher o cultivar para implantar na nossa propriedade. Então se você quer saber mais como utilizar o cultivar adequado para o solo da sua propriedade e aumentar a lucratividade da sua fazenda, fique aqui conosco hoje no quadro Foco nas Pastagens. O meu nome é Amarildo Franciscini Júnior, eu sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado e doutorado na área de manejo e adubação de pastagens e sou consultor há mais de 10 anos. A pergunta de hoje é do nosso amigo Mário Bento, que é lá de Palmas, Tocantins. Ele está nos perguntando qual tipo de solo é melhor para o cultivo de pastagens. Seu Mário, existem sim solos mais adequados para o cultivo de pastagens, onde essa planta consegue expressar seu maior potencial produtivo. No entanto, essas áreas desse tipo de solo estão sendo destinadas cada vez mais à agricultura. E as pastagens brasileiras estão indo para áreas mais marginais do país, onde geralmente são solos rasos, solos mais pedregosos, solos onde tem alagamento constante. Então nessas regiões a gente tem posicionado cultivários mais adequados e mais resistentes para que o potencial produtivo dessas gramíneas possam sim estar sendo elevados. Quando sou solicitado a realizar um diagnóstico de uma propriedade, a primeira coisa que eu faço é avaliar os tipos de solo que tem naquela propriedade. Para saber quais cultivares eu posso manter naquele tipo de solo ou quais cultivares que eu tenho que substituir para aumentar e maximizar a produtividade da fazenda. Pois às vezes a gente tem um pasto até de boa condição. No entanto, ele não está no tipo de solo adequado, porque aí ele não consegue expressar seu máximo potencial produtivo. Então a gente acaba ficando nesse pasto por muito tempo, até manejando adequadamente, mas ele não vai para frente. Então por isso a gente posiciona um capim mais rústico, se for o caso, para que ele possa expressar seu maior potencial produtivo. E também você tem áreas da fazenda que o solo é muito bom, argiloso, ele tem uma fertilidade natural muito alta. A gente às vezes substitui um capim menos produtivo por um mais produtivo, para que a gente consiga realmente converter o capim em produção de carne ou em produção de leite. Então por isso que a gente fica bem atento a esse tipo de solo, os tipos de solo que tem em cada propriedade, para que a gente possa melhorar o desempenho da propriedade, posicionando o melhor cultivar naquele tipo de solo. Seu Mário, eu espero ter respondido a dúvida do senhor. E pessoal, faça como seu Mário, entre em contato conosco lá pelo nosso WhatsApp, ou pelo nosso Instagram, ou pelo nosso canal no YouTube. E lembre-se, você que é produtor rural e quer aumentar a lucratividade da sua fazenda, foco nas pastagens. Sérgio Braga, forte abraço! Obrigado, Marildo. Assim como o Foco nas Pastagens, você encontra nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro, todos os comentários, informações, reportagens que são exibidas durante a programação do T&D. Vá lá, aproveite, se inscreva, curta, comente, compartilhe todas as informações, deixe cada vez mais forte o Tempo e Dinheiro no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitch. E também as informações ao vivo durante a programação de segunda a sexta, a partir das 12h30min, sob o comando do João Batista Olive e equipe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho